Aqui em Rondônia você fica primeiro com o SIC News e logo em seguida com a novela Reis. Vamos aos destaques. Desenvolvimento agrícola e tecnologia são destaques na 11ª Rondônia Rural Show Internacional. Segundo o concerto, o amor curando a alma acontece no próximo sábado, dia 25 de maio. O governador de Rondônia é entrevistado com exclusividade pela SIC TV em sala de reunião diretamente da Rondônia Rural Show. Essas e outras notícias você confere aqui no SIC News. SIC News Oferecimento Grupo Aparício Carvalho A transformação que você precisa começa agora. IG Shopping Porto Velho O Shopping da Zona Leste Boa noite, Rondônia! E o nosso boa noite é para você que está nos acompanhando aí na Rondônia Rural Show. Está um show, o Rondônia Rural Show Internacional, muitos negócios sendo realizados desde o dia que começou e continuam sendo realizados. Olha, vai ser o recorde esse ano, certamente, na Rondônia Rural Show de público e de negócios feitos pelos nossos empreendedores do agronegócio. Eita, que maravilha, hein? Boa noite, Porto Velho! Boa noite, Candeias do Jamari! Pessoal se preparando aí no Candeias para as eleições que estão chegando, hein? Juízo, gente! Juízo! E também vamos abraçando Ariquemes, abraçando Cacoal, Vilhena, Rolim de Moura, abraçando Rondônia como um todo. E lembrando que nós podemos ser assistidos agora, ao vivo, pelo YouTube, tá bom? Se você for lá no YouTube, tem gente que mora longe, mora em outro estado, por exemplo, né? Manda lá para eles acessar o canal SIC TV, tá? E no canal SIC TV, no horário de toda a programação local da sua SIC TV, Record TV de Rondônia, nós estamos com a programação paralela com a TV aberta, ok? Todo mundo, então, convidado para nos acompanhar também pelo YouTube. E agora, para você refletir junto comigo, o trabalho é um direito fundamental e inerente à dignidade do ser humano. Isso está na Constituição, embora nem sempre os governantes trabalhem para que esse direito esteja ao alcance de todo cidadão. No discurso, o direito ao labor está sempre presente, mas na prática, nem sempre. Quando o trabalhador fica sem o seu emprego, fica com um sentimento de incapacidade, se sente um nada. E daí, para a depressão, é um passo. Vem o desânimo, a desesperança, a autopiedade, a autoestima vai lá para o chão, a autoconfiança se esfarela. Enfim, o homem e a mulher, quando desempregados, se sentem uma peça inservível na sociedade. Com honrosas exceções, o trabalho faz a pessoa se sentir produtiva dentro do mundo capitalista que vivemos. Felizmente, aqui em Rondônia, vivemos um momento importante. Somos o Estado com o menor número de desempregados. Embora quiséssemos que as estatísticas atuais apontassem para novas quedas no desemprego. O desemprego do marido, da mulher ou de ambos, infelizmente, tem uma grande influência no relacionamento do casal. Grande parte das crises conjugais se ampliam em razão de questões econômicas por que passa o casal. Muitas vezes, o próprio casamento não sobrevive. Só sobra a essas crises e vem a consequente separação. Precisamos fazer com que os governos cada vez mais incentivem a industrialização nos Estados, o crescimento do comércio e, acima de tudo, que sejam preparados novos empreendedores para que mais pessoas possam ganhar o seu dinheiro a partir da sua própria produtividade, independente da abertura ou fechamento do mercado de trabalho, independente das crises que possam vir pela frente. Hoje, só aqui no Estado, temos milhares de pequenos empreendedores que conseguem sustentar a si e a sua família através da livre iniciativa. É gente que vende doces, pipocas, bolos, salgadinhos e tudo mais que você possa imaginar. Eles fazem o seu próprio horário, o seu próprio salário, a segurança e a felicidade de seus dependentes. Por isso, não fique esperando que o emprego caia na sua frente. Com a tecnologia e a automação, o homem está sendo substituído pela máquina. Assim, ó, arregaça as mangas e vá à luta se estás desempregado. Invista em você mesmo para não depender de terceiros. Desenvolva alguma habilidade para garantir o seu próprio sustento. Seja um pequeno empresário, quem sabe amanhã possas te tornar um grande empreendedor. Como é a história, inclusive, de muita gente que está aí orgulhosamente contando. Principalmente, acredite em você. Seja um protagonista, independente se precisar ou não. Te prepara sempre para tempos negros que possam vir. Você vai se sentir mais confiante, mais seguro. Você vai ver que muita coisa vai mudar na sua vida. Por isso, não perca as grandes oportunidades que possam aparecer na sua frente. E, acima de tudo, acredite em você. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e te faça refletir. E, acima de tudo, acredita de que tudo é possível desde que a gente trabalhe para isso. Está certo, minha cara? Certíssimo, Everton. Boa noite. Boa noite para você. Seja bem-vinda. Muito obrigada. O que você fez de ontem para hoje? Nada. Só dormi, almocei. Essa tua vida também está com muita moleza, minha jovem. Eu trabalhei bastante também. Ué, tu disse que dormiu? Ah, porque eu trabalho ali, eu vejo como um complemento, né? Ah, tu dorme. Eu gosto muito de trabalhar. E aí, quando tu vai descansar, tu vai trabalhar? Acordo e depois eu trabalho. Ah, tá bom. Eu estou achando que está me enrolando. Não, eu estou não. Tá. Segue o jornal. Boa noite para vocês de casa. É bom ter sua companhia em mais um dia aqui no SIC News. Olha, eu já quero te convidar a mandar a sua mensagem, o seu recadinho para o WhatsApp aqui do programa. O número você já sabe, né? 9991111. Eu fico aguardando a sua mensagem. Então, até o final do programa a gente vai ler ela, tá bom? Enquanto isso, a gente já vai para mais informações para você. Você que quer renovar os móveis, olha, eu tenho uma super dica. Na Nova Lá, você repagina a sua casa com ofertas incríveis, sabia? Olha só. Neste Mês das Mães, presentei com o que há de melhor em tecnologia. Aproveite nossa linha de smartphone Samsung em até 12 vezes no cartão. Smartphone Galaxy A15, 128 GB, 12 de R$ 115,90 no cartão. Smartphone Galaxy A35, 128 GB, 12 de R$ 200,90 no cartão. Smartphone Galaxy A55, 128 GB, 12 de R$ 220,90 no cartão. Não deixe de aproveitar. Vem para Nova Lá. É, viu só? Nova Lá em três endereços. Na Jato Arana, José Amado dos Reis e na Marechal Deodoro, com Dom Pedro II. Nova Lá é preço baixo de verdade, né, Everton? É isso mesmo, minha cara. Seu Armando já está de volta ou o senhor está assistindo pelo YouTube, seu Armando? Mandou para mim uma foto aqui. Boa noite, senhor Everton. Ah, ele está lá, olha. Ele está em Ibiriti, Minas Gerais. Assistindo o programa de grande audiência. Mil, seu Armando e família. Que legal. Ele mora em Ariquemes. Está lá em Ibiriti. O pessoal aí está gostando do programa? O pessoal certamente não conhece. Os familiares dele, né? E estão acompanhando. É o filho. Ah, ele está visitando o filho da minha esposa, que é médica aqui no Ibiriti. Que legal. Está no Mais Médicos. Que bacana. Muito legal. Está tudo bem aí, né, senhor Armando? Felicidade para o senhor, viu? Obrigado pela audiência. Agora, o Edilson Germano, esse é meu amigo. Porque eu perguntei aqui em Degorinha. Estou bonito assim, com o meu terno fechado? Bacana. Eu quase explodindo dentro dele. O que a senhora disse? Falei que sim. Que estava lindo. Estava maravilhoso. É? Sim. Você quer me derrubar? Eu não menti. Olha o que diz o Edilson Germano. O Edilson tem razão. Everton, seu blazer não está legal abotoado. Não sou especialista em moda, mas hoje nem precisa. Eita. Desabotoa para melhorar. Ou então, se esconda atrás da mesa. Meu Deus. Esse aqui é meu amigo, é sincero. O Edilson Germano, do Plano de Saúde Viva a Vida. Está certo. Você imaginou? Eu me senti mal aqui, desmaio e vou lá no Viva a Vida? É. Vou dar prejuízo? O Edilson, ele já, entendeu? Está pensando em tudo. Ele já pensa mais longe. E meu querido Edilson Germano, Joselito Lobo, boa noite Everton. Estou ligado, um grande abraço a todos. Vamos com notícia? Vamos, vamos sim. Vamos lá. Desenvolvimento agrícola e tecnologia são destaques na 11ª Rondônia Rural Show Internacional, por meio do grupo César Cassol. Vamos ver. A agroindústria faz parte dos inúmeros feitos durante a Rondônia Rural Show, com o reconhecimento de quem produz nessa terra. Quero parabenizar aqui o governo do estado de Rondônia, governador, vice-governador, secretário do estado de agricultura, Luiz Paulo. Luiz Paulo quer cumprimentar toda a equipe de governo por essa grande festa, maravilhosa. É um grande evento. Parabéns, show, muitos implementos, equipamentos, o agronegócio está aqui presente. Levando a tecnologia ao campo, unindo-o com riquezas como o calcário. Aí, o resultado é certo. Porque o agronegócio hoje é tudo de precisão. É a terra preparada, com qualidade, para produzir o alimento. O nosso calcário é para você corrigir suas terras, tirar a acidez. O calcário, a origem dele é rocha. Uma rocha que tem o princípio principal, é o cálcio magnésio e outros micronutrientes. E esse minério tira-se desde o solo para o adubo poder reagir e multiplicar a produção de alimento. Com agradecimento ainda de amigos que fortalecem o desenvolvimento do estado. Tudo traz com amor. Um exemplo, o café, dobrou a produção de café em poucos anos, depois que entramos com o calcário aqui em Rondônia. Dobrou a produção de café, triplicou a produção do sódio, de todo o agro. Então, se planta, se colhe. Se produzindo é que o Brasil vai melhorar. É mais produção, mais riquezas para a nossa nação. E mais alimentos para o planeta, para o mundo inteiro. Muito bom estar aqui sempre com vocês, nessa parceria com o nosso amigo Everton Leone. Aquele abraço Everton Leone, parceiro, foi deputado junto conosco, fomos deputados juntos. E o Everton Leone é um grande comentarista, grande publicitário do grupo César Cassol Energia e Calcário. É isso aí. Olha, o César Cassol, gente, eu sempre tenho dito aqui, ele é também um dos grandes responsáveis pelo sucesso do nosso agronegócio. Eu falo aqui sempre, e ele acabou de falar, porque quando ele introduziu o calcário, efetivamente, para quê? Porque o governo tem lá a usina de calcário há muitos anos, mas a produção é pequena. E não tem a estrutura e a velocidade, a agilidade que tem o César Cassol. O César Cassol, você encomenda para ele o calcário, tal dia que ele promete, chega naquela hora que ele prometeu. E aí o produtor fica satisfeito e tem calcário em abundância. Então, o calcário, sem dúvida alguma, é um dos grandes responsáveis pelo sucesso do nosso agronegócio, porque fez com que dobrasse a produção dos produtos que são plantados e também o aproveitamento de áreas. Eu sempre digo, onde antes cabiam 100 cabeças de gado, na mesma área agora, com o calcário, cabem 200 cabeças de gado. Então, tudo fluiu a partir de César Cassol, que tem, como eu disse, uma grande responsabilidade, e com seus investimentos do calcário pelo sucesso do nosso agronegócio. Um abraço ao meu querido amigo. Nada. Agora eu quero falar que o Federal Burger, junto com parceiros, está com um ponto de coleta para arrecadar doações pela catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul. É Rondônia junto com os gaúchos. Veja só. Oi, gente, eu me chamo Jéssica Patrocínio e nós estamos no nosso terceiro dia de ação em voluntariado, em prol dos nossos irmãos gaúchos. O nosso ponto de coleta fica aqui no pátio da Havan, o motorhome do Federal Burger está a postos aqui, minha gente, todos os dias, incansavelmente, das 9 às 22 horas, com toda uma equipe de voluntários preparando a sua doação. É isso mesmo, você que quer doar e não sabe como, pode trazer aqui para a gente roupas, alimentos não perecíveis, água, materiais de escola, brinquedo, roupa para as crianças, para mamães gravidinhas, kits de higiene pessoal e, o mais importante, kits de limpeza para que essas famílias possam limpar as suas casas e retomar as suas vidas, tá bom? Você que quer doar e não sabe como, a gente também tem um QR Code onde você pode doar o Pix e essa ação direta vai lá para o Sul, a gente já consegue abençoar eles imediatamente. Fica aqui o nosso recado mais que especial, nós estamos no terceiro dia de ação para mandar a carreta lá para o Sul, toda semana vai sair carreta daqui, então fica o nosso convite especial para você ser voluntário e para vir fazer a sua doação. É isso aí, para mais informações, entre em contato através do número 999-56-5338, né, Éberta? É isso aí, olha só, parabéns ao Tito Cordeiro, esse empresário arrojado, que está aí dedicando o seu tempo agora, não só para vender os produtos do Federal Burger, mas acima de tudo, ele está entregando o tempo dele muito mais para arrecadar a ajuda para os gaúchos. Parabéns ao Tito Cordeiro e a toda a sua equipe. Edilson, está bom assim, Edilson? Germano, está bom desse jeito? Ficou melhorzinho? É que essa camisa aqui, ela tem um, sei lá, ela tem uma saliência aqui, essa camisa. E aí, sabe, eu não posso usar com essa camisa, com esse blazer aqui. Entendi. Entendeu? Ele não fecha direito. Aí eu perguntei para a Tito, não, está lindo. Na hora que eu vi, estava bonito, né? É, mas... Mas tem gente que tem um olhar mais apurado. Eu prefiro ir pela opinião do Edilson Germano, porque eu já estava desconfiado que não estava legal, porque eu não conseguia respirar direito. Ah, mas o senhor não me falou isso, né? Que não estava conseguindo respirar. É, fiquei com vergonha, né? Pois é, né? É, está certo. Mas eu fiquei com vergonha, tá? Gente, deixa eu ver aqui, ó, quem é que está participando conosco? A Sabrina, ela está dizendo assim, Presidente, a roupa marca texto da buchuda está linda. Ah, muito obrigada. Um elogio para mim. De onde é que é esse blazer aí? Esse aqui é o da Mila. Ah, é? Uhum, lojas Mila. Ah, muito bem. Está linda também, viu? Obrigada. Ela diz assim, cor neon. É cor neon? É, na verdade, na TV ele fica mais vivo, né? Esse verde, mas é... É um verdinho. Não, eu estou vendo aqui na TV e estou olhando para ti, está igual. Você acha que está igual? Não é neon, não. Olha, ela... Não comente mais sobre roupa. Você já errou comigo e agora está errando contigo. Bom, então é neon. Tá? Tá bom. E ela diz ainda, a voz do César Cassol é do Marrone. Eita verdade. Ele tem a voz do Marrone, né? Meio rouquinha, né? Sim. E ele canta igual ao Marrone. Não acredito. É, é. O Marrone é aquele que não sabe cantar. Quem canta é o Bruno. Que isso, é verdade. Não, mas ele é o que todo mundo fala. Mas ele é a segunda voz, ele é... Não, o Marrone só enrola. Eu digo, ele canta igual ao Marrone. Você acha que eu estava elogiando o César? Pensei, né? Não, eu estou dizendo que ele não sabe cantar também. Porque o Marrone não sabe cantar. Ah, meu Deus. Tânia Maria Soares, a Tâninha. A Tâninha que ajudou a criar o Marlon, né? Ou foi o Tales, Tânia? Me ajuda a lembrar aqui, Tânia. Tantos filhos, são dois que eu nunca sei. É, Tânia Maria Soares, tem um amor por ela. É uma pessoa maravilhosa, maravilhosa. Tâninha, escreve aí, ligeiro. Olha aí, ó. Aí ela está escrevendo uma carta, não vai dar tempo. É, olha aqui. Alex Brasil, boa noite, meu grande amigo Everton. Estamos todos ligadinhos no seu programa, aqui no Candeias do Chamari. Eu, minha esposa Lúcia e meu filho Luciano Brasil. Olha que legal. Aquele abraço, Alex Brasil. O Alex é o cara que liga, mandando alô para o Valdomiro. O Valdomiro está em campanha para a vereadora, mas ele não fala para ninguém. Só para a gente falar o nome do Valdomiro lá da águia de identização. Os dois se combinam. Mas tem um jabazinho aí no meio também. O Alex Brasil não faria isso de graça. O Alex Brasil é muito esperto. É, e eu vi, Alex, o áudio que você mandou para o Valdomiro, porque o Valdomiro é outro boca grande, língua solta. Ele mandou para mim o teu áudio para ele, viu? Mas gostei. Na verdade, eu gostei. Muito legal. Gente boa. Gente boa. Muitos queridos. Ah, olha que a Tânia disse que cuidou dos dois. Do Marlon e do Tales. Olha aí. Olha que legal. É, puxa vida, minha cabeça. Tâniazinha querida, eu te amo, minha amiga. Saudades. Deixa eu ver aqui quem mais está com a gente. Ah, vamos falar de Frutos de Goiás, então. As delícias da Frutos de Goiás estão te aguardando na Abunã e também no Porto Velho Shopping, no segundo piso. E tem, olha só, o mascote aí da Frutos de Goiás. Essa arara com picolézinho na mão. É muito lindo esse mascote. Vamos, vamos continuando. Os sorvetes que você já conhece. São 47, 48 sabores de sorvetes. Nossa. Lá na Frutos de Goiás, todos feitos da própria fruta. Olha aí, mais e mais sorvete. Olha que legal. Esse copinho tradicional da Frutos de Goiás, copinho de 300 e 500 ml. E tem as pizzas também, que são deliciosas. E a minha querida... Maravilhosas. Nátaly conhece a pizza da Frutos de Goiás, que é demais. Agora, gente que passeia por lá. Olha aí, esse aí, esse cidadão não foi, ele não fez esse registro aqui, não. Ele é o subtenente Salomão. Você sabe onde é que ele está? Onde? Em João Pessoa, na Paraíba. E ele diz assim, com saudades desta terra maravilhosa e saboreando um sorvete da Frutos de Goiás, no Manaíra Shopping. Aí ele manda saudades da equipe de altíssimo nível da SIC TV. Olha aí o subtenente Salomão. Então, o pessoal todo que vai para fora e encontra uma Frutos de Goiás lembra da gente. Olha! Acho legal isso. Aí eles tiram foto e mandam para nós aqui. Um abraço, meu subtenente Salomão. Tem mais gente que passeou por lá outro dia. Olha só! Os meus queridos amigos, o Katu Okabayashi e a Edna são meus queridos amigos também, que estiveram outro dia lá e eu tive o prazer de encontrá-los. Deu certo a hora que eles estavam lá e eu cheguei. Edna Okabayashi, ela é jornalista e foi assessora, uma das principais assessoras de comunicação do governador Confúcio Moura, na época. E hoje ela está lotada no gabinete do deputado Cironi Deiró. E o meu querido amigo, o esposo da Edna, o Katu, olha só, ele é formado, eu até anotei aqui, em Economia, Administração de Empresas, Ciências Contábeis e agora só para, assim, para dar um arrematezinho direito. Nossa! Já pensou? Gente! Não é pouca coisa o homem? Não é não. É? Você não vai fazer isso que ele fez, não? Estou querendo, hein? A inspiração dessa, né? É, mal te formou o jornalismo, colou na hora da prova. Eita, que que isso, Alitão? É. E quem manda aqui vai todo mundo ver? Ah, mas é jornalismo de verdade. Não, 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 não. Quero mandar, então, um grande abraço para os dois muito queridos, eles, a Edna e o Katu, e dizer a eles foi um prazer muito grande ter os encontrado lá na Frutos de Goiás. Um grande abraço para vocês. Segue o jornal. Pode deixar. Você que está pensando em fazer o seu check-up, não precisa mais se preocupar, viu? Porque na Clínica Mais Saúde você tem acesso ao atendimento de alta qualidade, que é realizado por profissionais especializados que estão comprometidos em cuidar da sua saúde da melhor forma possível. Veja só. Dica de saúde chegando a nossa programação e com uma super novidade. O que era bom ficou melhor ainda. A Clínica Mais Saúde investindo na sua saúde e de toda a sua família agora trabalhando com tomografia e também ressonância magnética. Inclusive, gente, eu quero te falar que a tomografia é a única do estado com 128 canais, sem contar que a ressonância magnética também é a maior, viu? Para você entender o que eu estou falando, sofre aí com a questão de claustrofobia, que não consegue ficar em lugar muito apertado. Eu falo para você que a ressonância magnética aqui da Clínica Mais Saúde é a com maior espaço interno do estado de Rondônia. Então, não perca tempo. São quatro endereços para atender você. Venha você também cuidar da sua saúde aqui, com a Clínica Mais Saúde. É isso mesmo. E não deixe para depois. Agende agora mesmo a sua consulta com a Mais Saúde. E já vamos continuando por aqui, que tem mais informação e notícia para você. Ingressos para o segundo concerto, o Amor Curando a Alma, já estão disponíveis e evento vai acontecer no próximo sábado, dia 25 de maio. Vamos ver. Mais uma edição do concerto, o Amor Curando a Alma, é realizado em Porto Velho. O evento busca combater o preconceito e ajudar pessoas com depressão e este ano conta com uma programação ainda mais especial. É um show maravilhoso. A gente vai mesclar em música da melhor qualidade possível. Então, nós teremos aí uma pianista, um tenor. Esse show vai ser precedido de atrações culturais que vão desde dança, poesia, apresentações culturais, testemunhos de pessoas que sofreram e venceram a depressão. Então, assim, simplesmente imperdível. Os ingressos já estão disponíveis na Associação Pestalozzi, Casa da Família Roseta e Faculdade Católica. E serão entregues mediante a doação de um quilo de alimento não perecível ou um PIX no número 69-98438-5550, no valor mínimo de R$ 10,00. Esse ano nós modificamos um pouco o formato, porque no ano passado era apenas doação de alimentos. Esse ano a pessoa querendo pode doar um quilo de alimentos ou mais, né? Ou fazer um PIX no valor mínimo de R$ 10,00. Porque é uma forma, assim, de facilitar para as pessoas, né? Hoje o PIX é muito prático, enfim. Então, assim, o dinheiro vai para custeio do próprio evento e os alimentos devem ficar uma parte com a Casa Família Roseta e com a Associação Pestalozzi, que são duas grandes parceiras nossas. Então, até são dois lugares de distribuição dos ingressos, né? E os demais, com certeza, serão doados também. O movimento dos depressivos conhecidos busca esclarecer e combater o preconceito da depressão e ajudar o máximo que for possível às pessoas que têm sofrido com a doença. Então, uma série de atividades que nós vamos, já estamos fazendo e vamos amplificar no sentido de, enfim, de tornar, de que a gente tenha uma sociedade aí menos preconceitosa em relação a essas doenças, né? Porque o preconceito está na raiz do problema. Se a gente vivesse num mundo mais amoroso, com certeza a depressão não estaria aí possuindo um terreno tão fértil para alastrar. Agora, é impressionante, admirável a conduta do procurador da República, o doutor Reginaldo Trindade. Ele mesmo fala aqui agora no final do preconceito que existe com a doença, né? E as pessoas, muitas vezes, elas sofrem de depressão e têm medo de dizer que estão com depressão para um familiar, para alguém, para um amigo, até porque muita gente diz assim, ah, isso é frescura. Depressão é frescura, né? E ele não só está ajudando tanta gente, porque ele sofreu de depressão e ele está sempre sob controle, porque a depressão, na verdade, ela, eu não sei se ela tem cura, sabe? A alma tem cura, mas a depressão, você pode, através de terapias, através de medicamentos, você pode escondê-la, enfim, quer dizer, adormecê-la e talvez nunca mais voltar. Mas você tem que ter muito cuidado, é uma doença traiçoeira. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? Mas é uma doença complicadíssima. E o doutor Reginaldo Trindade, assim, com muita personalidade, assume essa posição de que já sofreu de depressão hoje, graças a Deus, ele está muito bem. Tanto é que está muito bem que está podendo ajudar tanta gente, né? Isso é muito legal, porque quando a pessoa está deprimida, está sob o efeito da depressão, ela não consegue, não consegue nem sair da cama, né? E agora, não se deve confundir depressão com tristeza, né? Às vezes, você está triste para alguma... Não, eu hoje, agora, aqui, eu estou muito triste. Falei para ela aqui, razões pessoais, enfim, mas não se pode achar que uma tristeza pode ser depressão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para não confundir as situações. Estado de tristeza é uma coisa, a doença da depressão é outra coisa. Espero que eu não tenha decepcionado o doutor Reginaldo com a minha explicação, mas é mais ou menos assim. Agora, o mais importante, agora, é todo mundo ir no concerto, porque vale a pena. É isso mesmo. Aí, apareceu uma imagem ali do auditório, do teatro estadual, é que essa imagem que apareceu no vídeo, tinha a metade do público no auditório, né? Mas, no dia mesmo, se a imagem fosse pega 30 minutos depois, assim que estivesse começando o espetáculo, estava super lotado. Isso aí é um público de duas horas antes de começar o show. Eu sentei lá atrás, quando eu cheguei lá, naquele lado de lá atrás, porque não tinha lugar mais na frente. Estava super lotado o auditório lá do teatro estadual. Então, vamos lotar agora o teatro da Unopar, né? Com certeza. Então, tá. Sigamos. Vamos seguindo, então, porque agora eu quero falar com você que mora na Zona Leste de Porto Velho, que fica andando de um lado para o outro aí, perdendo tempo. No IG Shopping, você encontra tudo o que precisa. Lojas, bancos, salão de beleza, barbearia, agência de viagem, escola de cursos preparatórios, vários quiosques, praça de alimentação, parque de diversão, cinema, um hipermercado e muito mais. No IG Shopping Zona Leste, você passa o tempo com sua família, com toda a segurança e também conforto. E tem estacionamento coberto e gratuito. O IG Shopping fica onde, gente? Ali na Avenida José Mador dos Reis, do ladinho do supermercado Irmãos Gonçalves. Veja só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você que está nos assistindo em Ariquemes de Paraná, aí também tem IG Shopping pra você. E em Rolim de Moura tem o IG Centro Comercial. Já aqui na capital, IG Shopping Porto Velho, o shopping da Zona Leste. Eu quero saudar e mandar um abraço, certamente deve estar nos assistindo, o Anderson Souza. Ele é presidente da Record News Nacional. Ele está aqui em Porto Velho hoje. Passamos o dia todo com ele praticamente, reunidos, tratando de muitos assuntos. E eu quero daqui mandar um abraço e as boas-vindas a Anderson Souza, presidente nacional da Record News. É uma honra pra nós recebê-lo aqui, né? E vem novidades por aí com a Record News, tá bom, gente? Vamos aguardando. Olha aqui, olha, a Tânia Maria Soares, também te amo muito, até o infinito e além. Eu quis ganhar de mim a Tânia, viu? Tânia, Tânia, saudades. Olha aqui, graça se abra, hoje estou muito triste também. E quase entrando em depressão. A graça nunca deixa por menos. Ela sempre tem que estar mais triste do que a gente. Difícil falar sobre isso, meu querido amigo Everton, depois que ela saber por que está tão triste. Afinal, somos amigos. Eu não entrego o jogo, nunca. Já tentaram aqui, sob tortura, dizer e eu não falei. Viu, graça? Rosana Mata. Rosana Mata e Come, tem aquela música do Carcará, né? Carcará, pega, mata e come. Grata sempre a você, Everton, Deus te abençoe. A tristeza da depressão, não sabemos dizer o porquê, é inexplicável. Por isso, é a diferença, é a diferencia de uma tristeza que podemos falar por quê. A gente sabe as razões da tristeza, né? Mas a da depressão não precisa ter razão para você estar deprimido. Você simplesmente fica deprimido. É, eu já tive uma ameaça algum tempo atrás, mas passou. Ivan Falchetti, boa noite, Everton e Nathalie. No evento do MDC, Movimento dos Depressivos Conhecidos, estarei lá. Passei pela depressão e ainda passo. Não é fácil. E eu não tenho medo de dizer quando estou deprimido. É isso mesmo, Ivan. Temos que superar os preconceitos. O Carlos Magno mandando uma foto aqui. Olha, estamos aqui assistindo a CIC TV contigo. Obrigado, meu querido amigo Carlos Magno e a equipe lá, que está sempre acompanhando a gente. Ele mandou aqui o... Do sofá. E a empresa da esposa dele... Olha só. Ele mandou para mim o nome da... Onde é que está, meu Deus? Aqui já ficou lá para trás. Mas eles trabalham com limpeza de sofá, lavagem de sofá, né? Muito legal, né? O que eu quero... Eu quero... Eu quero... Ah, olha só aqui. Para dar um grau nos sofás. Quando nós tivermos problema aqui para limpar sofá, chamar aqui o Carlos Magno, viu? Eu pergunto. Gente, tem um vídeo aí que eu quero mostrar. O doutor Vitor Júnior mandou aqui para a gente. E ele está, na verdade, agradecendo ao DR pelo trabalho. Pode soltar o vídeo, por favor? O trabalho que o DR está realizando lá no bairro Três Marias. Ele está agradecendo não só ao DR, mas ao governador Marcos Rocha, ao coronel Éder, que é o diretor-geral, ao Marcelo Santos e à sua equipe. Em cascalhamento e patrolagem na rua Nova Galileia e outras nas imediações, ali no bairro Três Marias. Ele dizia que antes o pessoal raspava o cascalho e levava embora. Quer dizer, passava o trator raspando, engireitando a rua, mas, na verdade, ia tirando, retirando o cascalho. Nossa! E agora não. Agora eles estão encascaleando. E olha, é gente que pede pouco, né? Porque hoje em dia ninguém mais pede cascalho. Verdade. O pessoal pede asfalto. Mas, enfim, o Vitor Júnior está agradecendo porque eles estavam intransitáveis nessas ruas. Então, agradecimento ao governador e ao diretor-geral do DR e toda a equipe. Segue o Jornal. Deixa comigo. Gente, eu tenho uma dica para você que gosta de saborear um rodízio de churrasco, uma boa pizza. Eu estou falando da Império Gourmet. Lá na Império Gourmet você encontra variedade de sabores de pizzas deliciosas. Além de contar com um delicioso rodízio de carne para o almoço. Olha só esse recado. Eu estou aqui na Império Gourmet, pizzaria e restaurante para trazer uma super novidade para você. Aqui agora com rodízio de carne, sábado e domingo. Aquele rodízio delicioso que a sua família vai amar é aqui na Império Gourmet. Então, bateu aquela fome, vem para cá. Lembrando que aqui o rodízio de carne é na brasa, tá? Aquilo, aquilo de segunda a segunda e sábado, domingo e feriado inaugurou o melhor rodízio de carne. Você não pode perder. Olha, aqui tem muita coisa boa, tanto no jantar quanto também no almoço. No jantar tem aqui a pizza, rodízio de pizza. As melhores pizzas da cidade você encontra por aqui. De sexta, domingo e feriado, rodízio de pizza por R$ 59,99. De segunda a quinta tem promoção para você. O contato do delivery está aqui na tela. Império Gourmet fica aqui na Avenida Amazonas, no antigo prédio da Nordeste, aqui em frente ao Banco do Brasil. Não tem erro. Se você quer aquele rodízio de pizza incrível, vem para cá. Se você quer aquele rodízio de carne, aqui também é o lugar. Vem para cá, Império Gourmet. É, que delícia. No Império Gourmet tem almoço, tem janta. Então, você já sabe onde ir quando bater aquela fome, né, Everton? E se tiver, e quando tiver café da manhã, eu vou lá também. Eita. É, ué. Tá certo. O pessoal é bom de servir, né? Olha aqui, ó. O Edgar Francisco. Boa noite, Everton. Você é parente do Edgar? Não. Ele está te chamando de prima. É porque, posso dizer? Pode. Ele veio me mandar mensagem no Facebook, que ele me encontrou lá no Facebook. Aí falou, ah, eu sou o Edgar, primo do Everton. Agora ele fica nesse de primo, prima. Ele está se apresentando como meu primo? Sim. Você está brincando? Estou te falando. Depois eu vou te mostrar a mensagem dele aqui. Não apaga, porque isso aí vale o processo. Pois é. Agora ele está meio chamando de prima. Podemos processar ele junto. Eita. É. Ó, estamos ligados aqui, eu e a Cida, no melhor jornal de Porto Vento. Bom, se bem que agora ele deu uma aliviada aqui, né? É. Tá bom, primo? É, deixa eu ver aqui quem mais está nos acompanhando. A Cida Rabelo. Ela diz assim, boa noite, Everton. Confesso que quando vi a abertura do programa, pensei em lhe falar para abrir o botão de baixo. Mas fiquei sem graça. Mas já que o Edilson falou, concordo com ele. Pronto. Agora a minha barriga e o terno que não fecha vai render assunto até o final do jornal. Você foi falar, né? Tá bom, mas aí ela já me agradou. Mas o editorial foi esplêndido, como sempre. Ó, eu já ia processar ela, nem vou mais processar. Ia até fazer uma brincadeira e falar o seguinte, a Nátaly que engravida e você que fica com a roupa apertada. Essa é boa. Ô, Cheilinha. Beijo, Cheila. Obrigado pelo carinho. Segue o jornal. Deixa comigo. Fica aí, espera que eu vou ali fora chorar e já volto, tá? Ei. É. Uma boa. No fundo, no fundo dói. Ei. É. Tá bom, vou ali, já volto. Tá bom, vai lá. Enquanto isso, olha só. Olha, com exclusividade, governador de Rondônia é entrevistado pela SIC TV em sala de reunião diretamente da Rondônia Rural Show. Vamos ver. A entrevista ao vivo no Boletim Rondônia Rural Show Internacional foi mediada pelo apresentador Cleve Serafim. Participaram desse momento, além de toda a equipe do Grupo SIC na cobertura da feira, também a primeira-dama, Luana Rocha, chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, e o secretário estadual de Agricultura, Luiz Paulo. E eu fico feliz, mais uma vez, porque a gente está agora aqui na 11ª Rondônia Rural Show. Olha, um estado que conseguiu abrir o caminho para o norte do Brasil para tirar a afetosa. Foi o estado de Rondônia. Um estado que tem 19 milhões de cabeça de gado e crescendo. Um estado que tem aí a maior produção de peixe nativo em cativeiro e que está agora sendo vendido para outros lugares do mundo. Com o otimismo de ultrapassar os valores em negócios da 10ª edição do Rondônia Rural Show Internacional. Aquilo que nós fizemos o ano passado, dizendo que o Brasil e o mundo passam por um transtorno, não é isso? Tremendo. E Rondônia vem caminhando de uma forma diferente. Então, se a gente conseguir, pelo menos, manter o que nós fizemos o ano passado, a casa dos 3 bilhões, eu já estou muito feliz. Mas, pelo otimismo da Luana Rocha, é 5 bilhões. Durante entrevista exclusiva ao vivo, o governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, e a primeira-dama do estado, Luana Rocha, pontuaram o Marcos da 11ª edição da Rondônia Rural Show Internacional. Eu, Luiz Paulo, eles se apaixonaram pelo tambaqui e estão comprando. É um estado que tem aí produtores, trabalhadores, pessoas dedicadas, pessoas que são... Um estado que é formado por pessoas do Brasil inteiro, que vieram para cá em busca de oportunidade, que é o estado também que tem o menor desemprego do Brasil. Isso fruto de um trabalho de quem? De toda a equipe de governo. Tanto do Júnior, da Casa Civil, como do Luiz Paulo, da Agricultura, da Luana Rocha, que está ali na assistência social, do Luiz Fernando, enfim, da Bia, enfim, de todos os secretários, se dedicam muito para que isso possa acontecer, e a parceria também que existe, a harmonia com os poderes. A primeira-dama e secretária do SES também fez um balanço do programa do governo Vencer. Nós criamos esse programa, é um programa que tanto acompanha a pessoa desde o início, né, que ela entra para fazer toda essa capacitação, disponibilizando um auxílio para ela no valor de 200 reais, num período de um ano, né, e também dando para ela um kit profissionalizante para que ela já possa sair empreendendo. Com o reconhecimento da SEAGRE e Casa Civil. Nós, como equipe, só somos reflexo daquilo e da forma como ele nos conduz e coloca como diretriz para nós seguirmos, né, eu entrei sem saber nada na política, então, grande parte do que eu sei hoje, eu devo ao governador, devo à primeira-dama, porque, de fato, foi quem me lançou nisso daqui e me instruiu nesse processo e me ensinou, não só ele, mas todas as pessoas e colegas que eles me colocaram. E também agora a oportunidade que o governador coronel Marcos Rocha está me dando de fazer parte. Eu, de uma família simples, nunca sonhei na minha vida ter essa oportunidade e estou tendo para trabalhar juntamente, seguindo a determinação do nosso governador Marcos Rocha. Ah, eu assisti ao vivo esse material aí, hoje à noite, aliás, hoje à noite, hoje à tarde, lá no programa do Augusto José. O governador e a equipe dele proporcionaram essa entrevista com todos eles, vocês viram aí, lá na chamada sala de reuniões do governo do Estado, no evento. Então, foi muito legal, jornalisticamente perfeito. E, de novo, dizer, justificar, o governador está com aqueles óculos ali, ele está convalescendo de uma cirurgia nos olhos. Inclusive, a informação que tem foi feita lá no Hospital de Olhos Veloso. E o governador está ainda com problemas, está com pontos nos olhos, me parece. Enfim, então, ele, por recomendação médica, ele precisa usar óculos escuros para que a claridade não atrapalhe ele no seu dia a dia. Então, está a justificativa aí do governador estar com esses óculos escuros, né? Parece que ele está disfarçado, mas não está, é porque ele realmente fez uma cirurgia. Gente, três eventos, por favor, que movimentaram esses últimos dias lá no Colégio Maria Carmosina, da diretora Urbaniza, do vice-diretor Alexandre, e que tem lá também a minha querida amiga Clarinda, também nos quadros da escola. Primeiro, nós tivemos a inauguração da faixa de pedestre. Solta o vídeo aí, gente. Olha lá, ó, uma reivindicação antiga da escola, que se colocasse uma faixa de pedestre bem de fronte à escola. E quando viram que a prefeitura estava lá fazendo a instalação da faixa de pedestre, a pintura da faixa de pedestre, a escola foi toda ali para frente para saudar o pessoal da prefeitura. Muito legal. Foi como quem diz assim, ó, muito obrigado. Tá aí, vocês viram aí. Podemos cortar? Podemos seguir adiante? Qual é a próxima que nós temos aí? Olha, tá aí a faixa aí, ó. Olha que bonito ficou. Muito bonita mesmo. Parece que não é nada. Isso aí salva vidas, gente. Isso salva vidas. Vamos seguindo. Teve também o Maio Laranja com o pessoal do turno da manhã, o pessoal do Detran, teve por lá, os alunos todos também imbuídos de fazer uma série de apresentações dentro do Maio Laranja, que é uma questão importante, que está sendo levada por todo o Estado pela equipe da Junaia, que é a diretora de educação do Detran. Então, tá aí, né? Muito legal. Vamos seguindo? Olha aí, ó, também isso aí faz parte do... Ah, agora aí, ó, prevenção da gravidez na adolescência. Outra atividade importante que aconteceu lá na Escola Maria Carmosina. Então, os alunos ouviram e debateram e comentaram a prevenção da gravidez na adolescência, que é um problema muito sério que nós enfrentamos nos dias de hoje. Então, tá aí, parabéns à Urbaniza Oliveira, parabéns ao professor Alexandre, seu vice-diretor e a toda a equipe aí do Maria Carmosina. Vamos para o intervalo? Vamos, já já a gente volta. Jura? Sim. Eita, que nós estamos aqui, vocês estão aí, né, gente? E nós estamos juntos só por causa disso, né? Olha aqui, ó, descubra o poder de ser o quê? Um cooperado se cobre, faça parte de uma comunidade financeira que valoriza os seus membros, oferecendo soluções sob medida e oportunidades exclusivas. Confira só o recado. Estes são Sebastião e Júnior, nossos cooperados. Sebastião ensina tudo sobre a fazenda, enquanto o filho ensina sobre as novas tecnologias. Tradição mais inovação é igual a prosperidade. E a proteção do patrimônio fica por nossa conta. Seguro porteira fechada, Cicobi Credit Sul. Valorize a vida no campo. Eita, junte-se ao Cicobi Credit Sul e experimente uma nova maneira de lidar com suas finanças, onde cada um conta e todos prosperam juntos. Eu falei do Cicobi, Cicobi Credit Sul, o nosso Cicobi. Tá bem? Olha aqui, ó, o Teógenes Brasiliano Lobo fala em buraco, falando em buracos, o Cidade Nova está abandonado. Buracos nos cruzamentos, nas ruas, uma tristeza. E ele diz aqui que depressão eu curo com cachaça e um bom tiragosto. Que isso! Ô, Teógenes, não dá essa receita, não. Gente, a minha querida amiga e telespectadora, Zilda Medeiros, quer parabenizar a sua netinha que está fazendo aniversário hoje. Olha aqui, ó. É, Everton, quero parabenizar aqui minha netinha. Ana Júlia, pelos seus 15 anos. Pode mostrar fotinhas dela. Parabéns, minha princesa Ana Júlia, pelos seus 15 anos de vida. Que tenha saúde, paz e amor na presença do Espírito Santo de Deus. Que linda. E você continue sendo essa menina maravilhosa. Vovó ama muito você, diz a vovó Zilda. Olha que legal. Tem mais uma foto aí, não tem? Vou mostrar. Ah, tá aí, olha que foto bonita aí. Olha aqui, legal. Parabéns aí para Ana Júlia, pelo seu aniversário. Parabéns, Deus abençoe ela. É verdade. Gente, aí eu tenho aqui um recadinho. Puxa vida, eu tinha que dar. Será que vai dar tempo, hein? Será que vai dar tempo? A Inês Everton, quero parabenizar a CIC TV por mandar o Cleves Serapim e a Lívia Costa para o Rondônia Rural Show. Essa dupla é maravilhosa, superou a todos. Parabéns ao Cleves, né? Seja feliz hoje, amanhã. E sempre, boa noite. Boa noite. Luiz Nobre, meu amigo Luiz Nobre. Abraço, meu amigo.